Fala galera, seja bem vindo aqui ao nosso canal fofocando de tudo Sim, ele voltou, nesta terça-feira Tadeu anunciou a volta do tão temido e igualmente esperado quarto branco Tadeu fala, terá quarto branco, amanhã ele vai voltar, estou falando dele, do quarto branco Dá arrepio só de pensar E aí galera, o que é que vocês esperam desse tão esperado e temido quarto branco? Deixe aqui o seu comentário que é muito importante E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal fofocando de tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!